Mais uma oportunidade para acompanhar de perto as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O Comitê Rio 2016 colocou hoje à venda 2 milhões de ingressos pela internet. Os interessados devem se cadastrar no site para garantir a entrada nas competições. Quem não teve sorte nos dois primeiros sorteios de ingressos dos Jogos 2016 pôde tentar de novo com o início da venda direta pela internet, que começou nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. Dessa vez, quem acessou primeiro, levou. A venda começou hoje e vai até o final dos Jogos. Então, qualquer ingresso que retorna, por exemplo, já é colocado à venda novamente para que o público local possa adquirir e aí sim fazer parte, participar de um grande evento aqui acontecendo pela primeira vez na América do Sul, na nossa cidade. Então, mais da metade dos ingressos custando até 100 reais, 30% até 70 reais. Então, esse é um excelente momento onde você pode, inclusive, parcelar em três vezes sem juros. Do cerca de 2 milhões de ingressos colocados à venda, 120 mil foram comprados na primeira hora. Para comprar, é preciso se cadastrar na página do Comitê Rio 2016. São 7 milhões e meio de ingressos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mas quem não comprar a entrada, ainda assim vai poder sentir um gostinho do maior evento esportivo mundial. É que todos os dias haverá ao menos uma disputa em locais públicos ao ar livre, como aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, que recebe as modalidades do remo e da canoagem de velocidade. A construção das arenas olímpicas e paraolímpicas está na reta final. O Parque Olímpico e 12 instalações, que já contou com mais de 90% das obras concluídas, então elas seguem o caminho da reta final, digamos assim, da conclusão das obras, e vão estar todas entregues e prontas para a realização tanto dos eventos teste, que agora, nessa próxima fase, acontecem dentro de instalações olímpicas, como para a realização dos Jogos. E aí E aí E aí